Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online de PC, tô aqui com excelência. Fala pessoal, beleza? Mais o Doritos e o Haldark aí pra fazer a corrida City Skill, criada pelo Eski. E bora lá, pessoal. Eu vou de Kuruma personalizado. O foda é que o Kuruma é uma borracha. Uma borracha não, sabão, né, velho? Ué, por que o meu Kuruma não apareceu ali? Ou então, galera, tem um comando já do PC, não tem? Já tá lotado. Ah, mas o pessoal que entrou lá nem joga no PC, mano. É, galera, tem que jogar no PC pra gente poder gravar a corrida de PC, galera. Foi. Ah, esqueci de pegar o turbo, velho. É, eu também não peguei o turbo. Olha lá, velho, corrida com o carrinho na rua, mano. Quem foi idiota, Cristiano? Um trânsito, maluco. Caralho, que comida foda. Eita, porra. Nossa Senhora. Não era... Ah... O quê? Não era pra cair aqui em cima, não. Essa rampa foi calculada, hein? Ah, fala sério, ó. Não, não, cara. Você é burro, cara. O cara é que... Eita, cadê o checkmate com isso daqui? Que loucura. Eu colocou checkmate aqui, não podia, gente. Não podia, ó. Não dá ré, ó. Acho que eu vou ensinar esse cara a fazer corrida. Ah, eu tô em segundo. Hã? Vou ensinar esse cara a fazer uma corrida, hein, mano. É, mano. Ensina aí. Brincos. Galera, eu vou deixar... Eu vou deixar a minha social club aqui na descrição. Vocês me adicionem pra gente poder fazer a corrida. Nossa, cara. Olha onde que tá o checkmate, véi. Minha, nossa. Que porra é essa? Nossa, eu tô muito confuso. Você não tá ligado. Eu também. Eu tô entrando no estacionamento. Que porra é essa? Sai, mano. Ah, ui. Cadê o checkmate, maluco? Lá em cima, será? Agora tem que subir. Sim. Xim. Porra, eu tava em segundo. Agora já caí pra quarto. É, eu queria escolher essa corrida aqui. É. Sai fora, mano. Ué, 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 ué. Vai com essa chimbica aí, mano. Vai logo. Tem que continuar subindo. Cadê, velho? Aqui. Vindo, vindo. Eita, porra. Nossa, o cara fez eu fazer um all right ali, velho. Você viu? Aô, Doritos. Porra. Você é gostoso e tudo mais, mas dá licença, né, velho? Tô louco. Ah, mano. Tive que rodar esse cara aí, velho. Foi mal. Ah, roda por querer, mano. Tem essa não. É, mano. Agora, nossa, agora ele tá com sangue no zoé atrás de mim aqui, velho. Doritos eu como com ketchup. Falou aí, hein. Falou, hein. Você passa ketchup nele, é isso? Uhum. Mano, eu tô em... Ah, nossa. Eu fiquei em quarto, mano, de novo. Vou pegar o primeiro e vou rodar aí, velho. Vou pegar o primeiro e vou rodar aí, velho. Que chimpique que é esse por uma. Roda. Ai, ai. Só pra mostrar aqui o Rue Rue BR, mano. Aí é Rue Rue PT, né? Rue Rue PT, mano. Eita, porra. Aqui o negócio fica interessante, hein, velho. A senhora puxa. Nossa. Olha aí, Manoel. Ai, Manoel. Fica da mãe, velho. Pô, agora começou a ficar rápido, hein, corrida, hein? Esse trânsito me ferra. É por baixo ou por cima? É por baixo ou por cima? Por cima. Ah, tá de sacanagem. Não, não sei. Eu não cheguei nessa parte. Como assim, velho? Como que não? Se eu tô em... Terceiro agora. Eita, porra. Vai, velho. Eita, porra. Mano, eu tô quase pegando o cara ali, velho. Ah, velho. Não. Não. Como você é burro, velho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Não. Se o cara... Aff, velho. Olha lá, velho. Parece que os caras da rua tão contra mim, velho. Ué, como é que eu vou pegar o checkpoint ali agora? Ah, maluco. Tô ligado, hein? Já me liguei aqui, hein? Falou. Aê, peguei o cara. Errou. Só que ele tá bravo, velho. Ele tá bravo. Ai, 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 ai. Tá com sangue no zóio aí, velho. Errou. Errou. Falou. Eita, porra, velho. São duas voltas. Que filha da puta, cara. São duas voltas, velho. Ai, que isso? Nossa, a arvorezinha me parou ali, hein? Nossa, velho. Hackearam no controle aqui, velho. Que isso? O carro puxou pro lado sozinho, velho. Como assim? Nossa, tem... Tem predestre na rua, maluco. Atropela tudo, mano. Ai, ai. Puta que me pariu. Bati bem no... Ah, no pau. Mas olha que cara burro, velho. Loucura? Não. É pra cá, ó. Loucura. Ah, mano. Não, você não fez isso, cara. Ah, não. Não. O que foi, velho? O cara quase me jogou aqui em cima do prédio, velho. Daqui na estação. Em cima do prédio? Ah. Me empurrou com tudo. Eu fui lá na janela. Mano, cara. Tá esperando o que, rapaz? Boa aí, falou. Falou, hein? Uh! Isso aí, galera. Vamos ganhar essa parada aqui, porque... Né? Ah, essa parte aqui é muito confusa, velho. Eu tô em terceiro. Eu tô achando que o quarto ali, ele deu uma desanimadinha, hein, velho. É, mano. Deu uma desanimada, hein? É, amiguinho. Não desanima, não. Eu tô meio triste, velho. Se eu tô aqui, você também tem que tá, maluco. Eu tô sentindo que eu vou tomar um NC bem no meio da fuça, cara. Não vai, não. Mas vamos lá. O negócio é não desanimar, galera. Vamos lá. É. Agora foi. Uh! Ah, ô carro, filha da... Nossa, travou meu jogo. Meu Deus. Nossa, tô travando tudo. O que aconteceu? 5, 15 FPS, 16. What the fuck, velho? Ah, não. Ei, galera. Foi mal por isso aí, hein? É o PC da Xuxa, galera. Minha... PC da Xuxa. Esse aqui é Hot Wheels, rapaz. Hot Wheels? PC milhão. Nossa, cara, tá travando. Tá travando tudo. Não sei o que que é. Não é da... Da minha placa. Eu acho que é lag de internet, cara. É, pode ser. Sabe aquelas travadas que você não... Teleporta? Sim. Aí, ó. De novo. Ah, não, cara. Que loucura, rapaz. Que loucura? Como você é burro? Ganhei do mal. Você é burro? Que loucura. Sai da frente, campeão. Ó, estou em terceiro ainda. Vamos que dá, vamos que dá. Vai que dá. Não vai com tênis, não. Pelos meus cálculos, não vai. Olha o jipe. Olha o jipe. Olha o jipe. Nossa, teu carro está uma chimbica, hein, mano? Que isso? Loucura. É o alvo arrombado aí que colocou trânsito, hein? Estou acabando, já será, velho? Tá. Eita, porra, o carro glitchando ali. Agora é pra cá? É. Ai, meu Deus, eu lembrei. Ai. Cadê o quarto lugar? Está atrás de você. Acho que ele tem uma desanimadinha. Ele foi comer Doritos e já é a volta. Ai, ele saiu, ó. Ele desistiu. Não fica falando, mano. Não, eu fiquei em terceiro, mano. É. Ninguém desistiu nada, galera. Eu fiquei em terceiro. Minha nossa, velho. Fiquei em terceiro, mano. Só tinha três? Mentira, galera. Tinha quatro. Tinha quatro, ó. Você vai ver. Agora, se o cara saiu no meio da corrida, o problema não é meu, tá ligado? Porque sabe como é que é, né? Ó, o cara tá assistindo. Tá assistindo. Como é que dá like aqui mesmo? Você tá jogando no teclado? Não. Tô tocando. Tô tocando. Tô jogando no controle. Isso. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Desculpa pelas travadinhas aí, cara. Não sei o que aconteceu. Tá? O meu PC roda muito bem o GTA. Depois a galera fica falando aqui da Xuxa. Não é da Xuxa, galera. Da Hot Wheels. Ele é azulzinho, bonitinho. Beleza? Bom, se você curtiu o like favorito, fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. E, galera, não se esqueçam. Eu vou deixar aqui na descrição qual é a minha social club. Me adicionem lá que eu vou aceitar até quando encher. Beleza, galera? O do Alan também, se ele estiver lá, ele coloca na descrição do canal dele. Beleza? Então é isso aí. Valeu e fui! Falou!